Fala, torcedores Santistas! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de começar o vídeo, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Santos. Eu sou o Jacó e esse é o canal Portal Santista News. Rueda recusa milito e oferece um milhão mês para Santos fechar com campeão nacional. Treinador do Argentinos Juniors está livre no mercado, mas logo acabou descartado por Andrés Rueda. Ideia é trazer campeão brasileiro recente. Desde a demissão de Diego Aguirre na última sexta-feira, 15, o presidente Andrés Rueda pretende não poupar despesas para trazer o quarto treinador para o Santos somente em 2023. Tudo para salvar a equipe do inédito rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O revés para o Cruzeiro, em plena Vila Belmiro, fez o Alvinegro Praiano afundar no Z4. No embarque a Salvador, há pouco, o auxiliar Marcelo Fernandes irá comandar o Peixe contra o Bahia, quatro pontos à sua frente na tabela. Só que a ideia de Rueda é trazer um treinador de ponta para acomodar a equipe até o fim do ano. Pausa na notícia para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do Peixão, então já deixe seu like no vídeo. Agora continue com a notícia. O gaúcho Mano Menezes recusou assumir mesmo com um milhão de reais oferecidos por Rueda. Vários são os nomes ventilados na Vila Belmiro. Um deles é Gabriel Milito, ex-técnico do Argentinos Juniors. Ele está livre no mercado, porém Rueda o descartou. Nossa reportagem apurou que o mandatário Alvinegro já acionou Alexandre Galo para convencer Fábio Carilha a deixar o Japão. Ele treina atualmente o Vevari Nagasaki, da segunda divisão local. Galo tem a carta branca de Rueda para abrir a carteira na oferta Carilha, novamente os um milhão de reais por mês e vínculo até o fim de 2024. O investimento, em caso de sim do treinador brasileiro, seria de mais de 16 milhões de reais no total do contrato. Vale reforçar que Carilha, campeão brasileiro pelo rival Corinthians em 2017, já treinou o Santos durante a gestão Rueda. Ele deixou o comando da equipe em comum acordo, como diz a nota oficial do clube, em fevereiro de 2022 após ajudar o time a se salvar do rebaixamento no ano anterior.